Olá, excelentes! Tudo bem? Vamos que vamos, que hoje nós vamos de casaco quentinho! O tal do TED! Hoje a gente vai costurar passo a passo, mas antes eu quero dar uma dica para vocês de como fazer esse molde super simples, super fácil desse casaco. Você que está chegando para essa aula, sensacional! Vai chegando, vai dando like! Não esqueça de transbordar na vida de outra pessoa. As aulas são totalmente gratuitas, mas você pode dar a sua contribuição dando like, fazendo com que esse conteúdo chegue a outras pessoas que talvez estão precisando nesse momento. E com certeza! O casaco que nós vamos fazer, ele está aqui. Esse aqui, gente, olha só! Eu fiz para minha sobrinha... Ó, vocês estão vendo que ele é mais pequenininho? Eu fiz um, quem viu as fotos do meu? O meu está bem compridão e tudo mais. Esse eu fiz para minha sobrinha, olha só que fofíssimo! Eu amei esse aqui! Também fiz com o forro dentro de outro material. Na verdade, o TED é aquela lãzinha, assim, parecendo um carneirinho, né, gente? Porque o TED, o que é ursinho, tem todo aquele... É meio caracoladinho, assim, o pelinho, né? Esse aqui é um pelo mesmo, mas é que eu achei esse pelo muito lindo, então eu fiz desse material, mas você pode estar fazendo, sim, com o tecido TED, tá? Aquele outro tipo de pelinho mais caracoladinho, tá bom? Quem está chegando, vai dando like, que essa aula vai ser sensacional. Quero falar uma coisa para vocês. Esse casaco é super tendência de inverno. E tudo que é tendência, você tem que aproveitar. A média de valor desse casaco está de R$120 a R$300. Então, o que você está esperando para, ao terminar essa aula, começar a ganhar dinheiro com um casaqueto desse? Primeiro porque a modelagem dele é muito simples, então ele é para ser soltinho, então ele veste muitos corpos e você não precisa fazer sob medida, você pode fazer por tamanho, P, M, G e GG, vender, se você está no sul, pode vender para outros lugares, outras regiões, e principalmente aqui no sul faz muito frio, gente. Então, é um casaco, assim, sensacional para você fazer dinheiro. Então, eu quero ver, você tem que assistir uma aula dessa, colocar em prática, principalmente você, que deseja e que está cansada de não faturar com a costura, estou te pegando pela mão e te ajudando, estou dando uma dica para você. Vender o casaco TED. Então, você termina essa aula, você já tem que botar em prática, faz um casaco desse, poste nas suas redes sociais, e tenho certeza que você vai fazer dinheiro vendendo esse casaco. Ok? E vamos que vamos, então, o pessoal está chegando aqui na aula de hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu dar uma olhadinha que vocês estão comentando. E eu quero, antes da gente começar a fazer a costura passo a passo, eu preparei um vídeo de costura aqui para vocês, bem legal, do casaco. Mas antes de compartilhar, eu quero entrar um pouco na questão do molde, tá? Porque fazer roupas de moldes prontos é uma técnica de modelagem, tá, gente? Eu sempre apoio, quem já me conhece, quem está chegando agora do canal, meu nome é Edna Schultz, a filha do Alfaiate, mas quem já me conhece, já faz um tempo, sabe que eu sou super a favor e apoio você saber fazer molde para que você tenha os fundamentos. E aí, você consegue entender bem e adaptar qualquer molde pronto. Mas o molde pronto também é uma técnica de modelagem. Por exemplo, eu trabalhei, para quem não sabe, eu trabalhei muito tempo dentro de uma indústria, trabalhei para várias marcas e tudo mais. Então, quando eu trabalhava lá na companhia Hering, as modelistas não ficam fazendo molde do zero para cada peça. Imagina, tem que fazer quase oito modelagem por dia, vai fazer um molde do zero para cada, não consegue atingir a meta. Você, claro, que vai pegando um molde que já está pronto e vai adaptando com aquilo que a estilista quer. E assim também a gente pode fazer no nosso processo do dia a dia das nossas costuras, tá? Então, basta a gente saber direitinho como fazer isso. E antes de eu ensinar vocês a costura, eu vou trazer um pouquinho da adaptação da modelagem aqui para você entender aquilo que talvez você esteja errando e não consegue fazer o teu molde ficar bom, tá? Ok? Então tá, a Catarina já falou, vamos dando like aí. É isso mesmo. Ó, a Ana Paula está colocando um coso e uma saia, mas está dando uma paradinha para assistir a aula. É isso aí, Ana Paula. Depois faz o casaco tédio e bota ele para vender aí, faturar o din-din aí também. Vamos entender um pouquinho sobre a modelagem? O que eu quero que vocês entendam, costureiras de plantão, ou quem está chegando agora para entender a costura? Existe um corpo, tá? Você vai precisar... Ah, eu estou fazendo esse casaco para mim, Edna. Você vai precisar da medida do busto, tá? Medida corpo, que eu sempre falo quando passa a fita métrica ajustada ao redor do busto. E você vai precisar da medida do quadril ou a cintura, se for a maior medida. Às vezes tem pessoa que tem a barriguinha um pouquinho maior e o quadril mais estreitinho. A medida, então, da cintura, medida corpo para poder fazer o casaquinho. Esse casaco geralmente estão usando sem botões, sem nada. Mas se você quiser fazer um botão, botar um botão, aí vai da tua criatividade, né? Eu fiz ele só para jogar por cima, sim. Então, primeiro você tem que entender que existe uma medida corpo. Então, eu preciso ter anotado aqui a medida do busto, quadril de quem eu estou fazendo. E se a pessoa for muito barrigudinha na cintura, barriguinha, bota da cintura também. É, Edna, quanto de folga de vestibilidade, ou seja, quanto vai vestir afastado do corpo esse casaco? Eu coloquei 12 centímetros de folga de vestibilidade. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora. André, por favor, mostra aqui o meu papel aqui com as medidas. Eu sempre gosto de vir com as medidas. Calculadinhas, ó, calculadora simples também, porque você pode usar sua calculadora aí no dia a dia. Então, por exemplo, ó, se eu for fazer esse casaco com uma pessoa que tem, vamos supor aqui, que ela tem 92 de busto, tá? Essa é a medida corpo dela. Eu vou colocar mais 12 de folga. Edna, esse 12 é regra? Não, gente, é uma sugestão. 12 centímetros vai vestir como o casaquinho está vestindo ali na Jéssica, ele vai vestir bem soltinho. Então, aqui, né, gente, eu vou ter 110, divido pela quarta parte, e aí eu vou ter aqui 27,5, certo? E não esquecer do mais um sempre de margem de costura. Então, 28,5, vou botar aqui que já, aqui, ó, 28,5. E digamos que essa pessoa, ela tem de quadril 112, olha só, vamos botar assim, ela tem busto pequeno e quadril largo, 112. Boto os mesmos, 12 de folga de vestibilidade, que é 124, divido por 4, tá? Que é igual a 31, certo? E mais um de margem de costura que vai dar igual a 32 centímetros. Então, aqui eu tenho duas medidas, o 32 do quadril e o busto, só isso. Aí vai agora que eu vou pegar o molde e vou mostrar pra você, como você vai adaptar. Como eu adaptei o molde? Pode virar a câmera aqui, André. Como eu adaptei o molde desse casaco? Você pode usar o molde do blazer. Isso mesmo. O moldezinho do blazer, você pode adaptar e fazer a modelagem desse casaco, gente. E eu vou mostrar pra você como você vai fazer isso na prática. Então, você vai pegar o molde lá, esse aqui eu usei o molde do blazer, você pode estar usando outro molde aí também. Só cuidado. Eu quero dar uma orientação pra vocês que eu me sinto na obrigação. Como modelista, eu me sinto na obrigação. Esses dias eu tava na internet e tava vendo, tem às vezes os posts de umas fotos bem lindas da peça, do lado a modelagem. Aí eles colocam umas medidas assim no molde. Ah, molde pronto, tantos moldes prontos. Eu, como modelista, que trabalhava na indústria há mais de 10 anos, dentro da indústria, fazendo molde todo dia, você acaba gravando algumas medidas. Então, às vezes, eu vi uma calça meio pantalona e lá dizia assim, 15 centímetros e a foto parecia uma calça bem pantalona. Quando eu olhei pras medidas, eu já vi. Aquela medida não vai chegar nessa pantalona ali que tá na foto da peça pronta. Então, você cuida bastante porque às vezes você tá comprando um molde achando que é uma coisa e é outra coisa. Tá? Então, eu vejo muito isso na internet e infelizmente tem, mas, bom, é culpa de quem tá vendendo? Não, né? É culpa nossa mesmo que não entende de modelagem e acaba caindo em algumas coisas, algumas frias. Mas cuidado, então, quando você adquirir, assim, vários moldes prontos. Molde tem que ser bacana, bem feitinho, com as medidas pra você. E tem, tem coisa boa também. Mas cuidado com as fradas, tá? E por isso que eu digo pra vocês, a gente pensa que, ah, molde não. Até pra você vender, você pode vender pra indústria as moldes. Moldes por aí, eles custam, não são baratinhos, não. Porque a modelista é o coração da empresa, entendeu? É ela que faz o vende no provador, porque se não vestir bem, a loja não vende. Então, ela tem o seu valor e o molde também tem, tá? Então, eu peguei o molde do blazer aqui. O que nós vamos fazer com o molde do blazer? Pode, eu vou, peguei o tamanho M, prestem bem atenção. Isso aqui que eu vou ensinar pra vocês, vocês vão poder adaptar pra qualquer molde que você tiver aí. Às vezes você quer interpretar um outro modelo, isso aqui é um ensinamento pra vida, gente. Eu tô com o molde do blazer aqui, o meu tá amassadinho, não atenta pra isso, gente. Meu molde tava jogado aqui, jogado não, tava aqui, cheio, com um monte de molde em cima. Então, ele tá amassadinho, eu uso bastante aqui, às vezes, pra fazer as coisas. Então, não atente pro amassado no papel, atenta porque eu vou explicar pra vocês. Ó, eu peguei o tamanho M e vou adaptar na medida que eu quero. Então, eu peguei e comecei pelas costas. Por que pelas costas? Porque vai ficar mais fácil. Eu venho aqui na linha de ombro, ó, aqui, ele tem um pique. Isso significa que essa aqui é a margem de costura de uma costura aqui nas costas. Mas o casaco não tem essa costura nas costas. Então, eu já vou vir aqui e vou vir com o esquadro aqui, ó, passando uma linha reta. Porque o casaquinho não tem essa costura aqui nas costas. Ele vai ser cortado na dobra do tecido, tá? Edna, posso fazer isso direto no tecido? Eu odeio fazer no papel primeiro, eu já gosto de cortar sobre o tecido. Fiquem à vontade, pode fazer direto no tecido. Eu fiz pra minha sobrinha direto no tecido. Tô fazendo no papel só pra mostrar pra vocês. Eu peguei o molde, botei em cima do tecido e já cortei direto, tá? Ó, então eu vou medir aqui, ó. Dessa linha vermelha aqui, tem 21. Vai tirar 1 de margem de costura, vai ficar com 40 de ombro. 40 de ombro é a medida que você quer? É, Edna. Então, não precisa mudar nada. Ah, não. A pessoa que eu vou fazer tem mais ombro. Ela precisa de 42. Então, você vai lá e aumenta o molde, um centímetro aqui. Tá? Você vai adaptando aqui nos pontos que você precisa. Vamos pra linha do busto. Essa é a linha da cava, é a linha do busto. É aqui que eu preciso medir quanto tem o meu busto. Ó, aqui tem 26. Quanto é que eu falei pra vocês que tinha que ter no nosso molde? 28,5. Ó, aumenta. Olha só quanto eu aumentei aqui, ó. Isso tudo aqui. Tá? Aí, agora o que que eu faço? Usa uma reguinha. Essas reguinhas são super baratíssimas, né, gente? Na internet aí, mercado livre. Você compra aí, redesenha a cava. Redesenha a curva. Vem aqui. E redesenha aqui. Ah, se eu precisei aumentar um pouquinho, às vezes... Esse tipo de casaco, geralmente, ele tem a... O ombro um pouquinho mais larguinho. Não fazer um ombro tão certinho. Então, a gente desloca uns 2 centímetros, ó. Já redesenhei aqui e ficou um pouco maior. Eu tô só fazendo dessa linha pra cá. Até eu vou cortar essa linha pra não confundir você. Pera aí que eu vou cortar pra não confundir. Porque aqui tem uma margem de costura. Então, eu tirei já pra não confundir. Porque eu vou cortar esse molde na dobra, ó. Vou cortar aqui. Pã, 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 pã. Cortar aqui. Pronto. Deu. Cortei. Aí, vou botar aqui. Vou botar aqui de novo onde é que ele tava. Tá? Ali, ó. Tá? Pronto. Se preferir, podem até fazer um risco no outro papel. Mas se você estiver fazendo no tecido, É só colocar essa parte das costas na dobra do tecido, tá? Não tem problema nenhum também. Ó, fiz aqui. Agora eu vou pra linha do quadril. Quanto é que eu falei que nós tínhamos que ter? No meu caso aqui, 32. Você vai medir, vai acrescentar folga de vestibilidade, ó. Tá? 32. O comprimento, gente, ó. Aqui tem um pique que ele tem 4 centímetros de barra. Então, o comprimento desse casaquinho aqui, desse molde, Ele vai ficar pronto com 66. Ah, é o comprimento que eu quero. Porque aqui vai comer 4 centímetros de barra, né, gente? 5 centímetros de barra. Aqui tá o pique. Isso aqui indica que tem uma barra pra cá. Tá? É a barra. Vou botar aqui. Barra. Tá? Então, ó. 66 vai ficar pronto. Ah, é com 66 que eu quero. Não, eu quero mais curtinho. É só cortar e considerar mais 5 centímetros de barra. Tá? Então, você adapta o molde do jeito que você precisa. O casaco TED, ele é mais retinho. Então, não precisa fazer essa curvinha igual a do blazer. Ó. Pessoal que tá chegando agora, eu tô adaptando a modelagem do casaco TED de um molde de blazer. Tá? Pra você ver como é fácil fazer e adaptar. E depois, ó. Quando eu partir pra parte da frente, vocês vão pirar. O que eu vou fazer, vocês vão cair dura pra trás. Ó. Tão vendo aqui? Dei mais folga aqui. Aqui eu vou cortar na dobra do tecido. Tá vendo? Dobra do tecido. Dei mais folga aqui. Comprimento eu mantive o mesmo. E é isso. A parte das costas tá ok. Mas prestem bem atenção. Aqui eu tive que aumentar quase 3 centímetros. Aí gravem isso que você aumentou. E aqui também. 3 centímetros. E aqui eu aumentei umzinho aqui. Por que que eu preciso gravar isso? Porque agora eu vou pegar o molde da frente. Então, vamos lá. O casaco vai ser forrado, tá gente? Então, já vou ensinar você a fazer o forro. É. Olha aqui. Esse aqui é o molde da frente. Vou pegar aqui a outra parte. Mostrar pra vocês aqui como é que você vai fazer. Deixa eu tirar um pouco de bagunça aqui, gente. Esse aqui é o molde da frente. Mas, Edna, o molde da frente tem um recorte. E agora, o que que eu faço com esse recorte? Vocês vão aprender a fazer uma transferência de pence agora. Talvez você até já faça. Mas como ninguém diz pra você que é uma transferência de pence, você não sabe que é. E eu vou te mostrar como é que você vai fazer. Eu vou emendar novamente esse molde da frente. Então, o que que eu vou fazer? Vou marcar um centímetro aqui, que é o tanto da costura que eu preciso. Então, marquei um pedacinho, um centímetro. Marquei um. Tá? Marquei um. Vou colar os dois aqui, ó. Ele só vai, eu só vou conseguir colar até um pedacinho só. Ó. Desse jeito aqui. Colei. Isso aqui é uma transferência de pence. Eu vou transferir a pence pra largura. Ó. Emendei o pedaço que tá cortado. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou cortar aqui pela linha da cintura, onde tem o pique. Uhum. Uhum. Olha só. Eu tô na parte... Olha aqui. Tcharam. Emendei aqui. E agora, Edna? Agora a gente vai conferir as medidas. Deixa eu só fixar o papel aqui. Pra você entender. Gente, às vezes... Não é que o molde é ruim. O molde é bom. Quando você tem um molde bom em casa, você tem que aproveitar. Você consegue fazer maravilhas com ele. Mas só tem que saber fazer. E aí você... E outra... Aí você faz com assertividade. Porque você já tem uma coisa validada, né? Ó. O que que eu vou fazer agora? Vamos lá. Aqui é o piquezinho onde vai a gola. Quanto eu aumentei no ombro lá da frente? Foi meio centímetro. Lembra que eu falei pra você que você precisava decorar o que que você tinha feito nas costas? Porque agora você não precisa pensar muito. Certo? Foi meio centímetro aqui. Aqui, eu quero que você entenda o seguinte. Do molde do teu blazer, ele tem três centímetros pra transpasse. Então, eu vou passar um risco aqui, ó. O que que acontece às vezes? Você acaba medindo desde o início e por isso que fica pequena a tua peça. Isso aqui é transpasse. Então, ele não vai contar como largura. Então, eu preciso dessa linha pra lá medir, ó. Entenderam? Ó. Então, aqui eu vou precisar de vinte e oito e meio na linha do busto. Então, aqui eu vou precisar só de meio centímetro. Tá? E aqui no quadril, quanto é que a gente ia precisar? Eu precisava de trinta e dois, ó. Vou até ter que diminuir. Porque como agora ele fez a transferência de pence, ó. Vou até tirar fora aqui. Vou trazer isso aqui mais pra cá. Vou deixar os dois coladinhos aqui, ó. Pronto, assim. Vou precisar embaixo de trinta e dois. Vou marcar aqui. Ó. Vai dar bem certinho aqui, ó. Tá? Não vou precisar mudar nada aqui. Agora eu só vou precisar fazer isso aqui. Ligar a lateral. Olha só. Aqui é muito legal. Porque quando uma peça, ela não tem pence, nada de pence, na verdade foi feito isso na peça. Foi transferida a pence dela pra largura. Não significa que a peça não tem pence. A peça tem, mas a pence tá transferida para a largura. Quando eu tenho largura, eu não preciso de pence. Tá? E tá pronto a nossa interpretação do molde da frente. Vocês entenderam aqui o que eu fiz, gente? Tudo certo? Vocês entenderam? Ó, aqui é claro, né, gente? A nossa golinha do blazer, ela é pequenininha. Então, se você... Ó, ela faz isso aqui, olha só. Essa dobrinha aqui. Então, se você quiser uma gola maior, aí, né, gente? Basta você aumentar. Ó. Ah, eu quero bem grandona, Edna. Aí você aumenta aqui o desenho, né? Da gola da frente. E aí é uma questão de desenho, não mais modelagem, né? É uma questão do desenho que você deseja, né? Eu quero aumentar. Aí basta mudar aqui. Comprimento. Se eu quero mudar meu comprimento, aí você muda. Quanto aqui vai ficar o mesmo largurinha de cava, só redesenhar e tá pronto o teu molde da frente. Simples assim, tá? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, que vocês precisam adaptar, deixa eu tirar um pedacinho de papel aqui, é a gola. Deixa eu tirar um pedacinho de papel daqui. A gola de blazer é uma gola pequenininha. E a gola do TED, do casaco, ela é um pouquinho maior. Ó. A gola de blazer é assim, né? Ela é pequenininha, tão vendo? Só que a gola do casaquinho, ela é uma gola maior. Mas também é bem simples de fazer. Vou posicionar ela aqui num papel. E aí você vai pensar, quanto eu quero a minha gola maior? Quanto eu quero que a minha gola fique maior? Ah, eu quero que ela fique com... Eu fiz a minha, só pra vocês saberem. Ela ficou com uma ponta de 13 centímetros. Deixa eu ver, 13? Deixa eu medir essa daqui. Foi 13 que eu fiz. Não, foi uma ponta de 11 centímetros. Ó, então eu vou marcar aqui, 11 centímetros. Tá? E aqui, ela ficou com 9 centímetros pronto. Então eu vou botar 11, né? Pra... Pra ficar um pouquinho mais... Pra comer a margem de costura. E aqui, como a minha gola é muito retinha, se eu quiser uma gola um pouquinho mais bicuda, é só eu inclinar a minha régua, ó. Desse jeito aqui. Mas é muito simples. E redesenho a minha curvinha aqui, ó. Tá? Bem simples assim. Pronto. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa. Então aqui eu tô mostrando pra vocês. Aí você vai cortar duas vezes. Você pode cortar uma no forro, de uma cor, ou os dois do mesmo tecido. Então a gola você vai cortar duas vezes, tá vendo, ó? E claro, né, gente? Não esquecer de dar uma olhadinha, conferir a gola no decote, se tá tudo ok. Da mesma forma, são as mangas, tá? Se eu mexo e aumento as cavas, eu preciso depois conferir, com certeza eu vou precisar aumentar as cavas da minha manga. Como eu aumento, Edna? Ah, por exemplo, se eu precisar aumentar seis centímetros, não aumenta na cabeça, não. Aumenta três de um lado, três do outro, dá mais largura pra sua manga. Só que sempre divide. Se eu preciso aumentar quatro, dois de um lado, dois do outro. Aqui na largura do... Aqui na largura da boca, você pode aumentar umzinho cada lado, porque como ele é um tecidinho grosso, né? Deixa eu até mostrar aqui pra você. Como ele é um tecido grosso, ele vai... Parece que tem uma impressão que ele vai ficar menor a boquinha da manga, tá vendo? Porque ele é grosso, ele vai ocupar mais espaço. Então, se você quiser aumentar um centímetrozinho de cada lado, pra deixar um pouquinho mais folgadinho a parte do pulso, você também pode... Outra maneira de saber qual é a medida que você quer o seu pulso aqui, o seu punho, só fazer assim com a fita métrica, ó. Ai, tá bom assim essa largura, 25, 26. Ah, não. Eu tenho o bracinho fino, né, gente? Então, mas, ó. Ai, eu quero assim, estreitinho. É só você vir com a fita métrica e você já consegue ter uma direção. Mas você vai precisar aumentar as cavas da tua manga, porque você aumentou a cava do teu corpo. Então, ela não vai casar mais. Ela vai precisar aumentar proporcional. Ok? Da mesma forma, você tem que ver o comprimento do braço da pessoa que você tá fazendo. Porque, às vezes, o molde que você tem pronto vai ficar uma manga muito comprida. Então, você olha lá o comprimento do braço da pessoa e, se precisar, você diminui. Ok? Vocês entenderam essa questão da interpretação? Tudo certo aí, gente? Deixa eu olhar o que vocês estão falando aqui no chat que eu já vou dar uma explicação aqui pra vocês referente ao forro agora. Como fazer esse forro, tá? Deixa eu ver aqui. Você que tá chegando agora, eu tô trazendo essa interpretação do casaco TED, tá? Deixa eu ver aqui. O que vocês estão comentando no chat aqui? Não tô conseguindo ver o chat. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem que ficar só uma perguntinha aqui. Ó, a Aidy falou que tem um tecido quase igual a este. Nossa, que maravilha. Então, a oportunidade, Aidy. O que que tá fazendo com o tecidinho parado? Vamos cortar um casaqueto. Poste no Instagram. Hã? Vamos fazer dinheiro com esse tecido que tá parado? Hã? Vamos lá. Pelo que eu estou vendo, vocês entenderam perfeitamente como adaptar o molde, hein? Ó. A Aline Soares falou o busto seria 104 ao invés de 110. Aqui, no caso, eu dei uma 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 sugestão do busto de 92, né? É 104, né, gente? Um busto de 92, isso, 104, tá? Eu pensei num busto de 98 e falei 92, né? Mas se fosse 92, 98 seria 110. 94, 100, 92, 104. Isso mesmo, tá, pessoal? É isso aí, tá? Eu tava pensando num busto 98 e pra depois ficar com 110. Perfeito, é isso aí mesmo. Mas que bom, se vocês estão colocando aqui no chat é porque entenderam, é porque entenderam. Que legal. Mas é isso mesmo que vocês precisam fazer. Medida do corpo, quanto vocês querem que esse casaco fique mais solto e 10. Aí você só tira. Gente, vamos agora falar um pouco do forro rapidamente? Edna, como eu faço pra fazer o forro agora? Porque o casaco é... eu quero forrado e eu quero um forro quentinho assim com o mesmo pelinho do lado de dentro. Como eu faço? Muito simples, muito simples. O André até pode virar a câmera. Quando você cortar, depois de você conferir as medidas tudo certinho. Deixa eu trazer aqui o molde certinho. Trazer esses moldes aqui. depois que você arrumou as medidas do teu molde, tá? Aqui eu não recortei, né, pessoal? Mas você vai recortar, ou pode também cortar pelo externo que você já cortou. Talhou no tecido molde todo já no externo? Pode usar o mesmo pra cortar o forro. Só que o que que você vai fazer? Dobra 4 centímetros. ó, dobra da manga, dobra aqui da frente 4 centímetros, dobra do molde da costa, tudo 4 centímetros, você vai cortar com 4 centímetros a menos. Porque aí vai acontecer isso aqui que eu vou mostrar pra você, ó. O que aconteceu aqui no casaquinho, ó. Vai ficar ó, viradinho pra dentro. Tá vendo? Pode mostrar aqui, André. Tá bom, o pessoal tá vendo, né? Ó, tá vendo? 4 centímetros virado pra dentro. E aí não tem perigo de o forro ficar aparecendo na parte interna, externa, nada disso. A mesma coisa que na parte da manga. Olha aqui, ó. Ó, ó, botei minha mão aqui dentro, o forro não veio pra fora, vocês estão vendo, ó? O forro não veio pra fora, ó. Por quê? 4 centímetros você deixa a menos, tá? Ok? Depois também você pode dar um arrematezinho aqui nessa costura lateral do forro com a manga que aí também ajuda a segurar o forro e não ir pra fora, tá, gente? Caiu mais uma dica. muito simples, então, de fazer o forrado, tá? Só cortar a mesma coisa que você já cortou e dá 4 centímetros a menos. Pode trazer aqui pra mim, André? É... Olha só, Maria perguntou, ele não fica com recorte na frente? Ele é uma frente inteira, pois é de pelúcia? Não, eu fiz ele assim, ó. Dividido com recorte na... Ah, tá, tá. Não, ele é uma frente inteira, ele não fica com recorte na frente. Justamente, você vai emendar o recorte, como eu mostrei aqui agora na aula pra vocês. E deixa eu trazer, foi boa essa tua pergunta? Pra mostrar de novo, vai que tem gente com dúvida aí. Bota aqui, André, na tela, um moldezinho aqui. Bora lá, quem ficou com dúvida, ó. Ele é uma frente inteira, gente. Isso aqui é uma frente inteira. Deixa eu até... Agora eu vou até... Não gosto, vocês não podem sair dessa aula aqui com dúvida. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar aqui. Ó, o que vocês vão fazer? É isso aqui, ó. Tá? Vou redesenhar aqui só pra você já ver como é que vai ficar esse molde. O que a gente fez, o que eu ensinei pra vocês agora foi uma transferência de pence para o recorte. Isso é muito legal. Ó, ele é essa frente inteira aqui, gente, ó. Aí você pode usar aqui, tirar aqui da frente, tirar aqui, ó. Aí depois você vai fazer isso aqui, ó. Tirei tudo, ó. Tá vendo? Aí eu vou botar aqui o fio, ó. Casaco. Vou cortar ele duas vezes. Na verdade, quatro com o forro e mais duas no forro. Molde frente. Frente. Ok? E aqui eu não posso esquecer do pique onde vai começar a gola, tá? Por favor, não esqueçam do pique onde começa a gola, ó. Esse é o molde do casaco, ele é uma frente inteira, não tem recorte. Eu só usei o molde para fazer a peça. Para poder tirar uma base de modelagem. Porque quando eu já tenho uma base que ela é boa, assertiva, eu tenho que... Eu uso aquela. Eu posso usar aquela. Não preciso fazer outra do zero. Ok? Entenderam agora? Tranquilo? Ok? Deixa eu falar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. A Cleide, se quiser dar uma cinturada no casaco. Gente, então é isso. Tá? E agora, depois nós vamos... Agora, vou... Deu uma explicação aqui na modelagem porque eu acho que é muito importante você aprender sim a adaptar o molde. Vamos passar para você agora a aula da costura. Fiz uma gravaçãozinha para vocês. da aula da costura justamente para que você consiga ver cada detalhe da costura. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a parte das costas, sobrepor as frentes e fechar a costura dos dois ombros. Um centímetro de margem de costura. nós vamos arrematar no início e no final. No início e no final. Aproveitando que eu fechei os dois ombros, vou abrir a parte da cava, vou pegar a manga e costurar a manga na cava. Arrematando no início e no final. muito importante quando você costura a manga na cava é quando você está com a peça aqui, você dá uma paradinha e verifica, vai fazendo todo o contorno para ver se realmente a sua manga vai encaixar na cava, se vai faltar alguma coisa, porque aí você já consegue controlar na sua mão a hora de costurar. porque você não pode puxar muito a manga porque ela é curva. Você tem que deixar a manga normalmente e até de preferência empurrando levemente contra o seu calcador, porque a tendência da máquina é sempre empurrar o tecido para você. Observem que eu não vou puxando nada, eu vou até afofando aqui a minha manguinha em direção ao pedal da minha máquina sem fazer pregas. Da mesma forma eu vou virar o outro lado da cava e também vou costurar a manga. Feito isso, agora eu vou fechar as duas laterais vindo das mangas até a barra. Vou fazer isso dos dois lados. com a parte externa do meu casaco todas costuradas laterais ombros mangas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte externa com a parte do forro que é o lado interno do casaco. Vamos lá? Eu estou fazendo as mesmas coisas agora com o forro. e agora você vai costurar a gola as laterais a parte superior e a outra lateral deixando a parte inferior aberta. vamos lá? Vamos arrematar no início esse excesso de ponta da gola você corta e agora a gente vai virar a gola. Feito isso, você vai dobrar a gola no meio e dar um pique no centro da gola. De igual forma, você vai juntar as duas costuras do ombro do teu casaco, encontrar o meio e fazer um piquezinho bem pequenininho. E agora a gente vai pregar a gola. Eu quero dar uma dica que quem é muito iniciante pode pregar a gola primeiramente posicionando alfinetes pra depois costurar. Ou mesmo fazer um linhavo fixando essa gola, ok? Então você vai botar a ponta da gola na marcação onde você fez aqui, onde inicia a gola, é muito importante ter essa marcação. Vou posicionar minha gola aqui, vou dar um arremate. Com o centro do decote costas e mais o centro da sua gola com o pique, eu vou posicionar aqui também e vou dar mais um arremate. E da mesma forma aqui no final, aonde termina a minha gola, vou posicionar a gola aqui onde eu marquei e vou fazer também um arremate. Dessa forma, você já consegue verificar se a tua gola está encaixando certinho no decote. Caso precise fazer um ajuste, você tem tempo ainda de corrigir. E agora eu vou passar uma costura fixando toda a gola no decote, uma costura prendendo bem fininha. De 0,3 milímetro metade do calcador da sua máquina. Essa costura é só para fixar a gola no decote. Bom, agora eu vou fazer um sanduíche da parte externa, da gola e do meu forrinho. Da mesma forma, você encontra as duas costurinhas do ombro, acha o pique do decote costas e já faz uma marcaçãozinha bem pequenininha com a tesoura. Você pega esse pique e encontra com o centro do teu decote costas da parte externa. E aqui eu já vou fazer um arremate, segurando esse sanduíche. Agora, toda a costura que nós vamos passar aqui no decote, ela vai ter que ficar abaixo dessa primeira costura que a gente fez, para que ela não fique aparecendo do lado externo da peça. Vamos costurar os decotes e também toda a parte da frente do casaco. E agora, eu vou vir na barra e costurar a barra do centro frente até a lateral, apenas. Feito isso, agora você vai costurar toda a parte da vista da frente. Pronto. É muito importante, nesse momento, conferir as frentes do teu casaco, as duas frentes, ó. Coloque assim e meça se está no comprimento certo os dois lados, porque a parte da frente do teu casaco, eles têm que estar certinho, ó. Agora, a gente está nessa situação, com a sua casaca quase todo pronto, a parte das costas com a barra aberta, a gente vai virar tudo para o lado direito agora, tá? Virar a ponta aqui da frente do casaco, passando a mão aqui por dentro, ó. Na parte da aberturinha que você deixou. Ó. Virando um lado, o outro lado também. O que é excesso, a gente pode cortar, deixar só meio centímetro de ponta. Aqui também é muito importante você dobrar as duas golas juntas e ver se as duas ficaram na mesma medida, porque são partes que aparecem muito na peça quando a gente está vestida, e tem que ter o mesmo tamanho. Às vezes, na costura, acontece de ficar desigual. Também vamos puxar as mangas. E agora, você vai pegar a manga do forro, passar a sua mão assim por dentro, ó. E colocar ela, encapar o forrinho, a manguinha aqui, ó. Seu forrinho está aqui. O forro da sua mão, ó. Saiu aqui. Tá vendo? O que você vai fazer agora? Você está com a mão aqui, você vai vir aqui por dentro, e vai pegar o forro com a manga para costurar, ó. Aqui, botei minha mãozinha aqui por dentro, pelo lado dessa costura. E nós vamos ter que costurar os dois juntos, tá? Vou puxar ele aqui. E pra ficar mais fácil. Assim a gente vem com ele, ó. E aí, a gente coloca direito com a parte da costura, com o direito do forro, e vamos costurar em anel. Aqui dentro, fica direito com direito, mas aonde eu vou costurar é da parte avessa da peça. Arremato no início. E no final. E agora, você já consegue puxar aqui, ó. Tá costuradinha a sua manga. A gente vai costurar a barra, e a gente vai costurar até um pedaço, depois até um pedaço, e aqui vai ficar um pedacinho aberto pra gente fazer um um serviço. Um serviço à mão, porque a gente não consegue fechar tudo e deixar tudo escondidinho, tá? Vamos lá. E agora, esse pedacinho que ficou aberto aqui, a gente vai fazer uma bainhazinha invisível, para fechar esse pedaço, tá? E agora, finalizamos com o serviço à mão. Finalizamos a costura com a bainhazinha invisível. E aí, gostaram? Eu gravei o videozinho pra ficar bem nítido pra vocês assistirem, depois podem rever a aula pra realmente colocar em prática e fazer o casaco TED. Eu vi umas perguntinhas aqui, adorei a fala da Eunice, ela falou, amo alfaiataria, Ednice, amo alfaiataria, mas o povo não valoriza. E sobre valores, compara o trabalho com a modinha. As pessoas, Ednice, não valorizam alfaiataria que não é feita com alfaiate. O alfaiate é a profissão, uma das profissões mais antigas do mundo e uma das mais valorizadas do planeta. Não é que não valorizam, não valorizam quando você não tem currículo na alfaiataria. A alfaiataria é valorizadíssima, tanto que as indústrias colocam o nome do quê quando querem perfeição? A bermudinha da alfaiataria nem é feita por alfaiate. O blazer da alfaiataria nem é feito por alfaiate, mas eles botam o nome para ter o quê? De cara, a pessoa já valoriza mais. E outra coisa, a questão de comparar preço com modinha. Só que tem modinha sendo vendido na boutique por preços absurdos. Na verdade, quando o cliente não paga o valor que você deseja, você tem que entender primeiro o seguinte, será que você está entregando a expectativa que o teu cliente quer? O acabamento que o teu cliente quer? E aí você tem que entender com o que ele está te comparando. Porque às vezes, ele acha, ele desvaloriza esse teu trabalho por não acreditar em você ou às vezes a pessoa também não entrega a qualidade que deseja. Não, Edna, eu entrego a qualidade. Então, está faltando uma característica a mais que faça você um diferencial. É por isso, porque eu vivi isso, porque ninguém queria saber se eu sabia costurar ou não. Queriam saber a minha experiência porque eu tinha o ensinamento do pai. Por isso que eu resolvi convencer ele e dizer pai, você precisa ensinar isso para as mulheres. Elas precisam ter esse carimbo de alfaiataria. Elas precisam ser valorizadas. Outra coisa que eu perguntei, pessoal, perguntando do tecido, né? O tecido, gente, esse aqui é um pelo. Eu comprei com o nome de pelo mesmo, tá? O aquele do TED, que é aquele encaracoladinho e tudo mais, eu já vi pelo nome, alguns blocos podem botar tecido TED, que às vezes você encontra na internet. Ou então também como tecido carneirinho, também já vi com esse nome. Deve ter já outro nome comercial, mas eu não peguei o nome comercial dele, mas comprei tudo por esses nomes aí, tá? O forro é um pelo também. Deixa eu botar ele aqui na mesa para você ver. Esses pelos, por que eu falo para você se protagonizar e vender esse teu produto a um preço justo? Esse pelo aqui, gente, R$50,00 o metro dele. R$50,00 o metro desse tecido. E esse pelinho de dentro aqui, R$31,50. Então não é barato, já o tecido não é barato, tá? Não é barato. Então você tem que vender acima de R$120,00, R$150,00, R$200,00. E aí depende também, mas você tem que vender com um valor justo. Quem vai comprar, sabe que vai comprar um casaquinho. Sem contar que ele é quentinho, né, gente? Ele é um casaquinho que dura anos. Então você tem que se valorizar também e dá para fazer dinheiro com esse casaco, tá? Deixa eu ver outras perguntinhas aqui para eu ajudar vocês aqui nessa tarde. Deixa eu ver aqui. Ai, que legal. A Gislene falou, Oi, Edna. Eu estou aprendendo agora. Sou sua aluna. Seja bem-vinda. Dá para costurar na overlock? O ideal é costurar esse tecido na reta, tá? Na máquina reta, tá, gente? É o ideal. Porque não precisa nem de overlock. Porque como ele é forrado, fica tudo dentro. Não precisa passar overlock, não precisa fazer limpeza, tá? Outra perguntinha que o pessoal perguntou ali. E a manga? Não precisa ter um pique e tudo mais? A gente faz o pique. Tem pique no molde na cava frente para você saber o lado que vai para frente porque tem diferença de molde, né? De curvatura. Agora, para pregar, gente, eu nunca usei pique, não. O conselho que eu dou é botar alfinete. Porque na produção, quando eu fazia, não tinha esse negócio, não. Mas eu aconselho botar alfinete na sua manga, né? Alfinetinho, toda você que está iniciando para encaixar direitinho. E a manga, como ela é muito curva, você tem que cuidar para não ficar puxando ela porque senão ela vai ficar maior depois no final, mesmo que a modelagem esteja certa, tá? Você tem que deixar ela trabalhando. É uma questão de mãozinhas mesmo. Quanto mais você vai fazendo, você vai ficando mais treinadinha e as mangas vão ficando uma lindosa, uma lindeza, tá? Deixa eu ver aqui. Como eu calculo a quantidade de tecido para comprar? Gente, a quantidade de tecido ela está muito relacionada, por exemplo, à largura do tecido, porque esse tecidinho aqui, por exemplo, ele tem dois metros de largura, sabia? Tem tecido, o tecido geralmente ele tem um e 40, um e 50, esse aqui tem dois. Então, eu consigo tirar muito mais peças na largura do tecido. O ideal é fazer a modelagem, saber quanto você precisa de largura, de comprimento para comprar o tecido. E assim, né, gente, a verdade é que na dúvida você tem que comprar sempre os 20 centímetros a mais, porque é melhor sobrar um pouquinho do que faltar. É claro que a gente não quer que sobra muito que é desperdício, né? Mas depois você faz lá um penalzinho, faz uma coisinha com aquele pedacinho de tecido que sobrou, às vezes consegue utilizar até fazendo alguma outra coisa, né? Mas o ideal é não comprar muito pouco e acabar faltando. Na dúvida, sempre faça a modelagem primeiro e depois compra o tecido. E dependendo da loja que você vai, tem umas vendedoras bem espertinhas que acabam te ajudando, né? Ok? A Maria falou, é melhor sobrar do que faltar. É, às vezes sobra, a gente não gosta que sobra muito, né, gente? Mas às vezes precisa, né? Tem como costurar na máquina doméstica? Hoje as máquinas domésticas, pessoal, vocês querem que eu costure às vezes na máquina doméstica? Eu vou começar a trazer a minha doméstica para costurar, porque eu estou tão acostumada que eu tenho a minha reta aqui, né? E eu acabo costurando na reta mesmo. Mas dá na reta industrial. Mas dá para você costurar na doméstica, sim. Hoje as máquinas domésticas estão muito mais para frente, muito mais avançadas em sistema, dependendo da máquina também. Na dúvida, pega um pedacinho de retalho, faça um testezinho e vê se a tua máquina dá conta do recado, tá? Mas lembre-se sempre, você que quer iniciar na costura, que quer fazer isso como para ganhar dinheiro e você ainda não tem uma máquina e vai adquirir uma. Já compra uma industrial, vê se tem industrial usada que você paga menos que uma máquina doméstica nova. E se você tem um espaço lá na sua casa para ter uma máquina industrial, já tem uma industrial, porque a industrial vai aguentar o tranco de uma produção. A doméstica hoje já tem uma doméstica mais forte, mas depende da doméstica que você compra, às vezes ela não dá conta do recado, né? E você precisa faturar de indim aí com a costura, tá bom? Precisa usar agulha de malha? Não precisa. Eu usei a 75... Pai, 75 da reta é a 75... Isso. 75, 90? Não, 75, 11. 75. 75, 11. Eu usei a 75, tranquilo, foi bem de boa, não precisa usar a da malha, tá? Ok? Gente, hoje a aula foi boa. Quero ver vocês colocando em prática. Bora fazer esse casaco TED aqui. Não esqueça que você tem tudo o que precisa para ser feliz. Bora fazer acontecer? Até a próxima, gente. Tchau. 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 Obrigado.